Música Tá com calor, deixa eu ver que é amor rapaz Oi? Oi? Eeeeeeeeee Troqueu? Troqueu, não quero muito não quero não quero não Não O casinho desse E o Nile é você E o Nile é você E o Nile E o Nile E o Nile E o Nile 不能 ... ... ... ... Oh não você pode ser doas não ... Um Hummm